Morri, 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 me levanta aqui, me levanta, não deixa eu pegar a cobertura, deixa eu bater kit, deixa eu bater kit. Os caras não saem do posto né, impressionante, véi. Ah, bicha vem, bicha malpética, cabelo, não vem véi, não vem não, vai todo mundo. Não, mano, não vem, cabelo não, é por causa de vocês que eu voltei a jogar, porque jogar com você é top demais, véi. Ah, os caras estavam em guerra aí, agora é legal, os caras não vai levar não, véi. Aqui, 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 aqui ó. Calma, tô chegando. Foi mais um, foi mais um. Escavamos tudo. Não. Foi mais outro. Só me rila, só me rila, só me rila. Vai acabar minha cura! Eu vou mandar, vou mandar, misera! Volta, volta, volta! Vai! Oh, ninja, oh, ninja! Aqui, 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 aqui! Ah! Eles devem subir já. Ih, tá boa, mano. Dois mais, 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 dois! Pula, pula, vem pra trás! Mais um! Ó lá, lá embaixo! Ih, tá boa! As pilhas tão fracas, eu posso desligar a qualquer momento. Caçada, caçada, caçada. Que bomba, que eu tenho que trocar a pilha? Ai, misera. Morri, morri, morri. Não! Me levanta aqui, me levanta! Não, deixa eu pegar a cobertura! Sai de uma, cura, sai de uma. Deixa eu bater aqui, deixa eu bater aqui. Vamos! Aaaaaaah! Não tem doido! A gente conseguiu me levantar! Vem pra trás! Tá indo, bicha! Para! Aaaaaah! 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 Mano, eu vou tentar revogar, eu vou deixar a cura pra você. Chegamos, viu? A cura tá aqui. Segura todo mundo aí enquanto eu revogo, mano. Enquanto eu revogo. A cura tá no seu pé. Desenvimamos! 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 Tão vindo, tão vindo! Foi mais? Vai que na tempo! Vai que na tempo! Aaaaaah! Aaaaaah! Olha lá! Ai, o bicho do chão ali, velho! Ai, do fio! Olha lá! Peraí, pô!